A estiagem que castiga os municípios do Meio Oeste catarinense é uma das mais intensas dos últimos 100 anos. Segundo dados do CIMAI, o volume de chuvas para o mês de novembro não passou da marca dos 15 milímetros. Já para representantes do setor agrícola local como sindicato, as perdas na produção de grãos em Joaçaba já passam a marca de 50%. Para o prefeito Rafael Lask, esta é considerada uma situação de emergência. Nós decretamos estado de emergência pela questão da seca, nós reunimos a Defesa Civil, que é o órgão competente para decretar, junto com o pessoal da IPAG, CIMAI, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, as entidades representativas que opinam sobre a questão, hoje, do problema da seca em Joaçaba e na região. Mais especificamente em Joaçaba, nós decidimos, pelo levantamento que foi feito de fotos, o levantamento no interior, do problema já causado pela seca, que não tem mais volta. O milho plantado e perdido, ele não se recupera. Então, a água, se chover, ela acaba ainda se recuperando, mas o problema da lavoura é um problema bastante sério. E nós, então, decidimos decretar, a partir de hoje, o estado de emergência, que isso beneficie o agricultor no sentido de financiamentos, que ele possa ter feito e consegue a recuperação do prejuízo. E também, pela questão de tudo que precisar daqui para frente da Prefeitura, do próprio Corpo de Bombeiros, em regime emergencial, o processo é mais fácil, é mais tranquilo, é mais rápido. Alguns riachos, rios e açudes já começam a secar. A seca também já está afetando pastos, que servem como principal fonte de alimento do gado leiteiro. As chuvas desta semana não estão sendo suficientes para reverter o quadro. A previsão é que a chuva venha apenas daqui a um ou dois meses. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. A previsão não é boa, de que 30, 60 dias ainda a chuva venha bem pouca. Então, a gente tem que estar prevenido, já com situações como essa que tomamos agora, do decreto de emergência, para que a gente possa prevenir o pior. Vai ser feito um levantamento agora pela IPAG, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Lógico que a gente já conversou com alguns agricultores e que já perderam 60% da lavoura, outros perderam 50%, outros perderam 70% do soja plantado. Então, há um prejuízo considerável, sem contar a questão do gado leiteiro, que também reduziu muito a produção de leite. E o gado vai sofrer uma consequência lá na frente. A má alimentação dele agora compromete ele depois, para o futuro, na questão de anemias que poderão dar, a fraqueza que ele pode ter, abortos que poderão acontecer de algumas vacas. Então, isso também afeta a produção de leite e também a produção de frangos, que hoje a Perdigão também deu uma segurada no alojamento dos frangos, em função da falta de água em alguns lugares.